Você, essa carreta que eu estou vendendo, olha que legal essa carreta, tá vendo? Novinha, ela é 2018, 2018, tá? Olha o chassi dela, ó, entendeu? Entendeu? Aquelas faixas de sinalização, ela é toda sinalizada, ó, tá? Você pode viajar pra qualquer lugar do Brasil, entendeu? Qualquer rodovia, você pode trabalhar. Um pneu de estepe novo, tá vendo? Pneu de estepe novo, tá? Tá aqui pra você viajar, pra praia, lota de coisa aí e vai embora pra praia. Olha só, que legal, ó. Paranama, novinha, tá? Essa carreta aqui é nova, a pneuzada, ó. Entendeu? Excelente. Olha a parte, a parte dela. Olha que legal, ó. Entendeu? Ó. E a parte de baixo dela, tá? Ó. Olha só. Entendeu? Vamos lá mais. Ela tem, ela tem dois metros de comprimento, tá? Ela tem de altura, vamos lá. Ela tem de altura um metro e setenta. Um metro e sessenta e oito, tá? Olha aqui, ó. Você solta essa parte, essa outra. E essa tampa, essa tampa, ela sobe. Entendeu? Ela fica lá no alto. Olha aqui a dobradiça, ó. Você vai soltar aqui, solta aqui e ela abre aqui pra fora, tá? Olha essa tampa traseira que eu baixei. Olha a parte interna dela, novinha, entendeu? Essa trava que você tá vendo aqui, ela vai, ela vai, ela vai parafusada aqui, ó. Tá na parte de trás. Ela vai parafusada ali, certo? A tampa beleza, novinha, ó. Você coloca ela, certo? E com esse grampo, ó. Olha que legal. Entendeu? Tudo novinha, ó. Ó. Aí você, pronto. Tá fechada a parte de baixo. A parte de cima, você solta e ela abre. Ela vem pra cá. Tipo vasculante. Vamos lá. Olha a parte. Lanterna, tudo novinha, placa, certo? Bem moderninha pra você viajar. Ó, sinalização, ó. Dentro da norma de trânsito. Todas essas fitas que você está vendo no lateral, é toda refletora. À noite, os carros que estão na pista, vai ver você de longe. Com essa carreta aqui. Tá? Madeira, ó. Madeira de primeira. Tá vendo? Ferro. Madeira. Ferro. E aí tá a grande. Ó. Tá certo? Olha aí. Olha só. Ela tem um metro de largura. Tá? Dois metros de comprimento e um metro sessenta e oito de altura. Chassizão forte. Tá? Olha aqui, ó. Pra você colocar no chão, ó. Eu deixei assim pra ela ficar melhor aí. Mas aqui você pode usar sossegado. Ó que o rabicho tá guardadinho aqui, ó. Pra você ligar. Ó. Olha só. Novinho. Entendeu? Tava de seguraça. Ó. Tava de segurando. Entendeu? É isso aí. Tá?